E aí galerinha do YouTube, pessoal, meu nome é Cícero, pra quem não me conhece, os novatos Graças a Deus chegamos a 9K, né, com fé em Deus É o nosso trabalho que vem crescendo cada dia mais Vem fazendo imagens boas pra vocês E tentando fazer o vídeo da melhor forma possível, aquele vídeo da Cavalgada Hoje não vai ser diferente, hoje estou aqui na Cavalgada do nosso amigo Rodrigo Campelo Precisamente Lagoa do Caldeirão e Palmeira dos Índios, Alagoas Rodrigo, muito obrigado aí por confiar no nosso trabalho Que está nos convidando para prestigiar esse momento, essa cavalgada maravilhosa Essa cavalgada promete, hein Assiste, deixa o like e compartilha Não esquece de meter o dedinho, hein Aí embaixo aí, galerinha Com um joinha pra cima, beleza? Tamo junto, se acompanha o vídeo Lagoa do Caldeirão, pra primeira vez o canal Beleza no Sertão, marcando presença, hein Olha aí, o Aqueirama ali, ó Essa sombra maravilhosa Estamos diante também da missa, né, para o que está acontecendo aqui Lagoa do Caldeirão É isso aí, daqui a pouco tem piseira Vem do Mameluco É jantar com a Arana aí, ó Junho e equipe Os homens desenrolados, hein Equipe fechada aí, ó Olha os homens, olha os homens, cuida Ei, a equipe tá em fuga A equipe tá em fuga, tá em fuga, hein Opa, tamo junto e misturado, hein Sinto São José, né É São José, Cavalaria São José Cavalaria São José Sinto o Mameluco Já tá testado e aprovado já Lá é Nadia A gente não pode perder dia 19 de dezembro Todo mundo junto e misturado lá Estou convidando a Vaqueirama Também junto com a toda a tropa aí Para essa grande festa que vai ter lá, hein E aí, meus amigos Já o Ferreirinha vai tá lá junto e misturado também Hoje que a retornada Estou lá, a festa vai ser boa, não vai? Vim da pandemia, graças a Deus E ao mesmo tempo Um momento que eu me desviou Nosso amigo, irmão saudoso, Roberto Campello Começado, subindo, honesto Empruntei todo Que fatalmente foi vindo Mas deixa de ser os ensinamentos O seu recebo de dezembro E a gente aqui, nome de toda a família Campello Em nome dos cavaleiros e amados Dos amigos Pessoas de bem Quero aqui agradecer A todos os grupos de Cavalgada A todos os organizadores de Cavalgada Que tá aqui, por exemplo Meu amigo Bildo Leite Que representou o grupo Esporte da Cavalgada Meu amigo Valdemir E Rodrigo Do grupo Amantes da Cavalgada Meu amigo Tiago BD Representa a Cavalgada Deputado estadual Flávia Cavalcante Ao vereador Kelman E ao deputado federal Marcos Beltrão Ao prefeito Rúlio César E a todos os amigos patrocinadores Porque uma festa dessa Não é fácil com a gente fazer Mas com a ajuda dos amigos Situação fundamental A gente vai querer Aqui, ó Lá com o Caldeirama Cavalgada Copada Nosso amigo Rodrigo Campello Tô por aqui Tô convidando a galera Pra mais uma grande cavalgada Lá em Porto Calvo 14 de novembro Essa é boa de verdade Não pode ficar de fora não Prepara a montaria Que 14 de novembro é o dia Tô com o Rafael Aboiador Aqui Esse cara aqui é diferente dos iguais E olha mais ou menos Como é que vai ser Bora Rafael É 14 de novembro Que eu convido o pessoal Leve o cavalo zelado E as mazonas são legal Porto Calvo me esperando E Rafael aqui chamando A festa é de igual pra igual Vou colocar no edital Discute bem, baqueirama A festa tá vaqueirinha O povo nunca reclama E eu vou pegar carona Com o cavaleiro e a mazona Toda essa vaqueirama Alô meu povo Preparar Trio Trio Jacarezinho Juntos e misturados Um abraço pra galera aí do trio Do organizador O empresário do trio aí Também para Kelman Também a Flávia Carrocante Segundo a gente vai chamar No presença Também é diferente De todos vocês aí Que tem carro e moto Vocês não podem ficar Sem a proteção, né? Do seu veículo É um bem adquirido Com tanto trabalho, né? Tanto esforço Mas agora chegou, hein? É Elite Porto Proteção Veicular Fica precisamente, pessoal Na Rua Brasília 3687 No bairro Brasília Em Anapiraca Alagoas Ao telefone para contato É o 082-98-156-7976 Então vocês não podem Deixar de ligar Fazer aquela cotação Que vocês vão estar Bem assegurados, tá bom? É a assistência A gente tá 24 horas aí Na audiência aí, tá bom? Grande abraço a todos vocês E eu conto com vocês, hein? Quero ver Depois só liga Eu quero saber Se vocês fizeram ou não a proteção, hein? Porque eu tô junto e misturado Eu faço também parte Da seguradora, hein? Graças a Deus aí Até agora não tive nenhum problema Com esses meninos Que não é show de bola, hein? Os homens é estourado Um negócio assim Que a gente não vê Nas nossas cavalgadas Nesse momento O Rodrigo Campello Tá com o troféu na mão Passando para a equipe Lá do Alma Cavalgada Coitado do Noia Esse troféu aqui, ó Troféu com o Rodrigo Campello Tá passando para a equipe O jogador de equipe É o Marquinhos Valeu, equipe Amar Cavalgada Tamo juntos, hein? Valeu, Rodrigo O amigo Rodrigo Campello Tá passando troféu aí Para a equipe Lá de Anadia Verbinho e Kleber Grande abraço aí Do Vaqueiro Tamo junto Do Romero Do grupo Amigos da Cavalgada De Palmeiras dos Índios, hein? Grande abraço aí A todos Farmácia São Cristóvão aí Grande abraço Para toda a equipe lá Grupo Polaca Tá com a equipe Amante da Cavalgada É a Cavalgada Padre Cícero Que vai estar acontecendo também No segundo Terceiro de domingo aí De Dezembro Segundo domingo de dezembro, né? Então no momento Ele tá passando aí O troféu para a equipe aí, ó E a equipe tá aqui Junto e misturado aqui, ó Essa Cavalgada especial Do Rodrigo Campello Valeu, Vaqueirama Toma daquela velha Misturada no grau, hein? Vai acabar com a doutora Isis, hein? De Maceió Direto de Maceió Marcando presença Na Cavalgada Nosso amigo Rodrigo Campello É ou não é, doutora? Estamos juntos misturados Galerinha do Malmo Luto Lá na região Tá clarando Marcando presença Galera do Júnior aí, ó Cominho aí Do Serra Verde Marcando presença aqui Essa Cavalgada Do Rodrigo Campello E também o pessoal Do Riachão Igacir Toda a galera Marcando presença Valeu, Vaqueirama Amigo Rafael Rominho, Vaqueiro O nome é testado e aprovado Dia 28 agora Do novembro Vai ter a grande Cavalgada dele Na região Precisamente Do Corurico Total, né? Palmeiras dos Índios Então, cai uma da voz aí Meu parceiro É, 28 de novembro Eu quero lhe convidar Traga a sua caravana Que estamos a lhe esperar É a terra de Palmeiras Com certeza A brincadeira Vai ser de Gênear Lembra, Cabo Irmão Show Gente Venha pra festa Venha dançar forró Tá todo mundo convidado, viu? Show de bola Tamo junto misturado Eu vou estar junto com vocês Sempre Acabou de terminar Abenço, Padre Como está? Sobre o mundo já Nesse momento Ah, meu amigo Alex Lava Os maiores apoiadores do Itália Lagroso E a filha que faz o presente Nesse momento Ao lado Cassiano Lava Abenço Da grande Música Que faz o lugar Que faz o lugar É pra você Quero ser Bom dia a todos E a todos os presentes aqui Dizer pra mim que é uma honra Participar Da sua celebração Ainda mais Com seu homenagem A essa família querida A nossa saudável Roberto Que tanto deixou falar É isso? Eu quero cantar Uma toada Que faz uma alusão A vida do vaqueiro A vida cotidiana do vaqueiro E a vida cotidiana do padre Bom? Vamos embora Na inspiração de Cristo Descobre mais um roteiro Sobre a curiosidade Do norte-este brasileiro A diferença que existe Entre o padre e o vaqueiro O padre é o mensageiro Da sua santa doutrina O vaqueiro é o pastor Que representa a campina Um tinge, mão e tremeira Porto, pistola e batida O padre rezando ensina As gozas da salvação O vaqueiro ensina o gado Se acorde com uma atuação É um agradão da Cristo Portar gadando ao patrão O padre amarra o cordão Na hora de celebrar O vaqueiro amarra o gado Com a corda de laçar É um em cima da cela Outro nos pede o altar O padre tem que estudar O vaqueiro nasce formado O rei representa as cafinhas E o outro negro e sagrado É um dando o orto ao fogo E o outro remédio ao gado O padre faz batizado O vaqueiro, o portapito Um é querido do fogo Outro do gado é querido Um é pedido da igreja E o outro leite e mugido O vaqueiro é destinido O padre não perde a fama Um adulto e mais criança E o outro a miserama É um com cheiro de incenso Outro com cheiro e te ama Um faz oração na cama Outro trabalha nos corrais Um exame nas escrituras E o outro os matagais Pra quem faz um bom estudo Depois que pesquisa tudo São dois pastores e mais Pra quem faz um bom estudo Depois que pesquisa tudo São dois pastores e mais Amigo Ferreirinho A gente tá ali aprovado O nome é bom O nome é bom O nome é bom O padre chegou primeiro Com essa turma maciça Fez fazer o seu trabalho É um homem sem preguiça Cabaceiro é machado Meu mundo ao guiado O padre por celebrar a santa missa É um homem sem preguiça Obrigado com a atenção Com o bochecho O bochecho aqui Está marcando presença Na festa de Rodrigo Campelo Lagoa do Caldeirão Pamela dos Índios Alagoas O homem tá aqui Com o espetinho só no grau O espetinho no grau Aí sim O cara tá em todas Olha o irmão dele aí Olha o parceiro Um dos patrocinadores Do canal Beleza no C Valeu Ferreirinho A rapaziada vai participar Dessa festa maravilhosa Dessa festa organizada E vamos de sucesso Olha aí Bota diferente O nome é diferente Zé Luiz O que aconteceu Zé Luiz? Não entendi O que aconteceu com você Aconteceu Eu levei a primeira Gaya Cresceu um pouquinho A segunda Mas um pouquinho Na terceira Eu já tô assim Aí eu acostumei Sou boino Mas sou feliz Aí sim Valeu Eu quero aproveitar aí E mandar um abraço Para toda a população brasileira Para todos os caminhoneiros As caminhoneiras E para essa galera aqui Do Caldeirão Pelé Tankdaca Palmeiro Um abraço pra todos aí E não deixa de se inscrever no canal O Zé Luiz da Atena Dois caminhoneiros Tamo junto Com o nosso YouTube Cícero Cícero Tamo junto Com o nosso YouTube Dia 28 de novembro Eu conto com a presença De todos vocês Tá eu aqui Ferreirinha Que é um dos nossos convidados Artista Renomado Da minha querida Lagoas Dia 28 de novembro Eu conto com você Alô meu povo Assaltado E essa é boa De verdade No Coruripe Da Caldeirão Eu convido o pessoal Pode vir de lá pra cá Que a festa é boa e legal Pra você nada vai faltar Que não é me vira minha Assim diz o Ferreirinha Que também lá vai estar Preparam e vem Essa tropa é show de bola Valeu galera Olha a vaquerinha Vaquerinha aí Amazônia Diretamente da roça Diretamente da roça É o da treta É o da treta Que aros da seguraça É o da treta É o da treta É o da treta É o da treta Chama a rola Chama a rola É uma pessoa Vem pra só chamar E ligar pros carros Tá na disposição Olha essa pessoa Olha lá Rodrigo Campello